Para que serve o ar? Ana Cláudia Ramos Para Re Repirar Respirar Tá vendo, cara? Para voar Para cantar Para Por cabelo Voar Para Encher o pulmão Para Encher Bola Balão E Boia Boia Para Sentir Cheiro Para Refrescar Quanto Estar calor Por Por Ventilador Fazer ar Para Soltar pica Para Para Encher o balão Para Encher o balão que o fogo Acendeu Sendeu Sendeu Número Número Para Avião Voar Para Encher No paraquedas E ele Descer Devagarinho Para Assoprar A velhinha Do bolo Para Tudo Viver Acabou!